Boa tarde a todos, irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nessas três horas da tarde agora, vamos rezar aquilo que Jesus pediu à Nossa Senhora, à Santa Faustina. Às três horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Coloquei as intenções ao Sagrado Coração de Jesus, mas eu acho que eu considero que ela abrange grande parte daquelas intenções que nós temos colocado no início da hora da misericórdia. Também nesse momento, nós colocamos aquelas orações que as pessoas pediram, colocar o nome daquelas pessoas que nos pediram porque estão com parentes doentes. Eu mesmo tive uma situação hoje do pessoal solicitando, mas cada um de nós lembrar de alguma situação particular, colocamos junto neste momento. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa igreja, a vossa igreja, que é a nossa igreja, da de santos pastores e dignos ministros. Tem simpatizado muito a importância do apoio aos nossos padres. Eu acho que a gente fala e cada um tem situações diferentes. São pessoas que têm bastante pressão, porque são pessoas de Deus. Então, o que a gente reze, principalmente nesse momento, inclua os nossos padres. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Párago e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, esse bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados, pedidos, para rezarmos. Em particular, rezarmos ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Essa parte também a gente sabe da importância disso. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Então, nesse momento, eu pediria ao Plínio que a gente iniciasse com um canto. Por favor, Plínio. Jesus está aqui nesse momento. E, Senhor, o descanso e o enano. Tua presença é regal em mim viver. É verdade, eu posso lhe ver. Entregue e com a vida seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, 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 é Ele o autor da fé Do princípio ao fim de todos os teus momentos Oh, 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 e ainda se vier Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, venha a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. Eu te trouxe aqui, para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, no princípio, ao fim, de todos os teus momentos. O mundo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Ele te quer sorrindo. Ele nos quer sorrindo. Amém. 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 A intimidade com Deus vai tendo essa relação de intimidade e a nossa fé, a confiança em Deus. Tudo isso vai fazendo com que nós possamos realmente transmitir com palavras, gestos, o que expressamos no coração. Então que nós possamos continuar tendo essa condição de mostrar para as pessoas o quanto é importante a oração, o quanto é importante a gente estar intimamente com Deus. Nós vamos tendo essa relação e essas bênçãos vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Isso vai fortalecendo e motivando para que possamos perseverar nessa busca constante, essa busca diária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A primeira dezena, eu convido o Sr. Vladimir, Pedro Lã e o Plínio. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso muito amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Nesta segunda dezena, eu convido o Feitosa, José Luiz e Dona Teresinha Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade De vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados, os pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua adorosa paixão Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Na terceira dezena, eu convido Valmir, Luiz Domingos e Marinalva Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Nessa quarta dezena, eu convido Prínio, o Pedro Lã e o Feitosa Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo É em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém. A quinta dezena, eu convido a dona Terezinha, o senhor Vladimir, e eu faço a última parte. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade, o vosso muito amado filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrasse no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Plínio, salmo. O salmo de hoje é o salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Forçamos com carinho. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Do seu louvor na Assembleia dos fiéis. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem a arma e também em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo de verdade. E coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Amém. As palavras de Jesus a Santa Faustina a cerca da novena foram. Amém. Desejo. Desejo que durante esses nove dias conduzas as almas a fonte da minha misericórdia. Amém. de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás neste oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa de meu pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte nada negarei àquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu pai pela minha amarga paixão graças para essas almas. Diante dessas palavras, Santa Faustina disse não saber como fazer essa novena e que almas conduziria. E ele respondeu que dia após dia ele mesmo me diria como rezá-lo. Com muita confiança no Senhor vamos iniciar a nossa novena. Primeiro dia. Hoje traze-me a humanidade inteira especialmente todos os pecadores e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda misericordioso misericordiosíssimo Jesus de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar. Não olhei os nossos pecados mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vulo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina socorro para o homem pecador vós sois o oceano de misericórdia e de compaixão e ajudais a quem vos pede humildemente. Eterno Pai olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão mostrai-nos a vossa misericórdia para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos e séculos. Amém. Ó Jesus apenas morrestes e já uma fonte de vida brota para as almas e um oceano se abre para o mundo inteiro. Ó fonte de vida insondável misericórdia de Deus envolve o mundo inteiro e derrama a luz sobre antes. A pedra fechou o sepulcro mas não para sempre. Renovemos diante dele a nossa fé na divindade de Cristo e na sua infinita misericórdia. Ele nos fará ressuscitar espiritualmente dos nossos pecados como também nos conduzirá a completa ressurreição de todo o nosso ser na vida eterna. Amém. Ó sangue e água pediu o arraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós nós confiamos em vós. Jesus nós confiamos em vós. Amém. Amém. Fazer os louvores agora eu vou projetar a Vladimir e a Dona Terezinha. Boa tarde irmãos e irmãs e neste momento nós vamos fazer os louvores à divina misericórdia. O amor de Deus é a flor a misericórdia é o fruto e a alma que desconfia lê a este louvores a divina misericórdia e torna-se confiante. Misericórdia divina que brota no seio do Pai e Dona Terezinha eu confio em vós misericórdia divina atributo máximo de Deus eu confio em vós misericórdia divina mistério ilipável eu confio em vós misericórdia divina fonte que brota do mistério da santíssima trindade eu confio em vós misericórdia divina que nenhuma mente nem angélica nem humana pode pescutar eu confio em vós misericórdia divina do qual provém toda vida e felicidade eu confio em vós misericórdia divina mais sublime do que os céus eu confio em vós misericórdia divina fonte de milagre e prodígios eu confio em vós misericórdia divina que envolve o universo todo eu confio em vós misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do verbo encarnado eu confio em vós misericórdia divina que brotou da chaga aberta do coração de Jesus eu confio em vós misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e sobretudo para os pecadores eu confio em vós misericórdia divina é impescutável na instituição da eucaristia eu confio em vós misericórdia divina no sacramento do santo batismo eu confio em vós misericórdia divina na sua justificação por Jesus Cristo eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida eu confio em vós misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte eu confio em vós misericórdia divina que nos concede a vida imortal eu confio em vós misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos eu confio em vós misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno eu confio em vós misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos eu confio eu confio em vós misericórdia divina elevo para os anjos unifávio e para os santos eu confio em vós misericórdia divina insondável em todos os mistérios divinos eu confio em vós misericórdia divina que nos eleva de toda miséria eu confio em vós misericórdia divina fonte de nossa felicidade e alegria eu confio em vós misericórdia divina que do nada nos chama para a existência eu confio em vós misericórdia divina que abrange todas as obras de suas mãos eu confio em vós misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá eu confio em vós misericórdia divina no qual tudo no qual todos somos imersos eu confio em vós misericórdia divina doce consolo para os corações atormentados eu confio em vós misericórdia divina única é esperança dos desesperados eu confio em vós misericórdia divina repouso dos corações paz em meio ao terror eu confio em vós misericórdia divina delícia e estes dos santos eu confio em vós misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança eu confio em vós oração final ó ó Deus eterno em quem a misericórdia é insondável eu tesdoro da compaixão inegostável olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia para que não desesperemos nos momentos difíceis nem esmorreçamos mas nos submetemos com grande confiança a vossa santa vontade que é amor e a própria misericórdia amém 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 plínio por gentileza alma de cristo santificai-me corpo de cristo salvai-me sangue de cristo inebriai-me água do lado de cristo lavai-me paixão de cristo confortai-me ó bom jesus ouvir me no meio da vossa chaga esconde em mim não permitais que eu me separe de vós do espírito maligno defender na hora da morte na hora da morte chamai-me mandai-me para vós para que com vosso santo vos louvi por todos os séculos dos séculos amém por todos os séculos amém não permitais que eu me separe de vós do espírito maligno defender em mim na hora da morte na hora da morte chamai-me mandai-me para vós para que com vosso salto nos louvi com todos os séculos dos séculos amém com todos os séculos amém 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 feitosa por gentileza a benção final que essa benção se estenda a todos aqueles que estão dentro de casa principalmente aqueles que estão doentes que a mãe da misericórdia nos dê essa essa coragem de ser testemunho e discípulo desta misericórdia não só em casa mas em todo lugar em que nos encontramos que a força poderosa da santa cruz de jesus cristo nos ilumine nos purifique nos santifique e nos fortaleça no corpo e na alma abençoa-nos pai todo poderoso o filho redentor e o espírito santificador amém em nome do pai do filho do espírito santo amém boa tarde a todos muito obrigado